O rap hoje, ele tá nostálgico, né? Tem um rap nostálgico, que é o que a gente fazia antigamente também, e outros caras faziam. Eu só participei, né? Como eu digo. Mas tem um rap nostálgico, que é os caras que vai continuar curtindo, que é os caras da velha guarda e tal. Faltou se reciclar, faltou fazer música pra criança, pra mulher, faltou tudo, tá ligado? Faltou isso aí. Mas também como você vai cobrar no cara de quinta série pra ele fazer visionário do movimento há 20 anos depois, né? Também é cobrar demais, né? Mas tudo bem, mas faltou fazer um embasamento pra próxima geração. E aí vem uma próxima geração, que é em 95% de eficiária, tá ligado? Que não tem nada na cabeça. É isso que eu ia falar. Que vem rimando, nem caneta com bombeta não é, porque na época do record ainda os caras rimavam bem. Caneta com bombeta milhares. Caneta com bombeta tava bom. Ainda tava bom caneta com bombeta, você precisa ver agora. Então assim, vem trazendo esse rap que ele destrói o caminho que nós construímos. Ah, você tá sendo conservador. Você tá sendo antigo. Ah, tem mano aqui que conversa com a nova geração. Da hora, cada um faz sua escolha, irmão. Eu não quero conversar com essa geração desse jeito. Tem um ou outro humano que você tira ali que tem uma qualidade na música, é da hora. Tem outros grupos que estão vindo que são da hora. Isso eu tô falando desses trap, desses rap muito modernos, dessas coisas. Eu não curto, não gosto. Não serve pra tá dentro da minha casa, tá ligado? Mas também não acho que o cara tem que morrer. Eu acho que tem que ter o espaço dele lá, ele tem que fazer a música dele. E só acho que os caras da outra geração tem que privilegiar quando sai um disco do cara da outra geração. Entendeu? Tem que privilegiar. O poder do consumidor é muito importante, irmão. Sim, sim. E esse é o mal. Porque o cara não vai fortificar os bagulhos que tem a ver com ele e o bagulho vai acabar, como sempre acabou. Ah, mas só fizeram mil cópias. Tá bom, só mil caras compraram, tiveram mil e um, ia fazer mil e um cópias, né? Isso. Faltou preparar a geração pro novo caminho, tá ligado? E outros caras... E aí, eu vou falar uma coisa que é necessário falar. Tem cara também que tá olhando o cara aposentado, esperando vir alguma coisa, e aí o cara tá aposentado na dele, com todo o direito do mundo. O cara fez rap em 1970, tá de boa, não quer mais fazer nada. E o cara tá esperando ele fazer. Vai pra quem tá produzindo. Muda de direção, Jesus. Não faz que nem Bob Marley. Só tem Bob Marley no reggae? Então no rap é a mesma coisa. O cara fica olhando tudo os mesmos caras. Aí tá, o cara vai lançar um disco. Doze anos depois, tá, o cara vai lançar um disco. Quinze anos depois... E o cara tá esperando. Mano, faça a sua, vá compartilhar outros grupos, vai viver outras emoções, mano. Até os caras do TEP você vai ouvir, os caras do rap moderno, passa por eles também. De repente você fica. Eu passei pelo Diomedes, fiquei. Adoro o trampo do Diomedes. Então eu fiquei no Diomedes Nasck, ó. Da hora, referência boa, letra boa. Ah, mas aquela fala de uma mina. Da hora, eu pulo aquela, põe outra. Entendeu? Gosto, gosto do Jonga. O Jonga tem umas letras pesadas. É um moleque que de vez em quando enfeia em umas letras também. De vez em quando ele deixa umas letras que você fala... Não, mano. Pegou pesado. Mas é a vibe dele também. Tem que pegar pesado o que ele acha. Mas eu gosto dele que ele tem uma dicotomia. Ele mostra o diabo também, tá ligado? Ele mostra o anjo e tem o diabo do lado dele. Eu gosto de cara assim. E aí, tchau.